O triste fim de Take Off e a bizarra história por trás. Vamos ver. É uma forma horrível de se acordar depois do Halloween. A noite, apenas alguns minutos atrás, os regros para o grupo Migos confirmaram que o regras, conhecido como Take Off, morreu seguindo o ato de esta manhã em Houston. Boa, mano. Vou puxar algumas já, não tem jeito. Deixa eu não puxar. Pô, ele era bom, mano. Ele era bom, mano. Tá pro reto. Esse é o Take Off. Cara, e eu já achava ele o melhor do trio, né? Não que os outros sejam ruins, mas eu já achava. Inclusive, é que eu não posso pegar no Twitter, mas eu tenho vários tweets que eu falava disso desde que eu conheci o Migos, tá ligado? É porque ele era um pouco deixado de lado, né? No começo, acho que fica até claro na música mais famosa deles, ele não canta. E depois ele foi meio que ganhando o espaço dele, meio que ficando mais evidente, que ele era bom. Eu sempre gosto de comentar isso, cara. Que eu descobri muito tarde, tipo assim, anos depois que o Travis Scott aparece nesse clipe. E aí, eu gosto de perguntar com qual idade você tinha quando você descobriu que o Travis Scott apareceu nesse clipe. Descobri hoje? Não, impossível. Que isso, cara? Como assim, cara? Aí tem essa aqui também, essa aqui, essa aqui, é, gente. Eu nem vou botar em tela cheia pra Twitch não entender errado. O Jiri aparece nesse clipe, inclusive. Algumas vezes. You believe me? Matamos a saudade e a vontade de Migos de take-off. Vambora. Infelizmente, nesses últimos dias, a gente perdeu mais um rapper pra violência das ruas. Dessa vez, o take-off do Migos. E esse caso pegou todo mundo de surpresa. E foi um baque muito, mas muito forte. E a gente já viu vários casos de rappers que foram mortos no decorrer dos últimos anos. Nossa! Talvez por ser um membro mais tranquilo, que quase não se metia em confusão ou entrava em alguma polêmica. E que mesmo assim, logo... Caralho, igualzinho, eu não vou me chamar, mano, nessa vida. Caralho. E muito de mãos dadas com o rap nos Estados Unidos. E bom, no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que rolou nesse caso do take-off. E eu não vou te pedir pra se inscrever e fazer tudo aquilo que você já sabe. A única coisa que eu te peço mesmo é pra você assistir com atenção esse vídeo até o final. Caralho, bom vídeo, hein? Bom vídeo, hein? Mas não seria possível fazer esse vídeo se não fosse graças ao apoio da Honey Game, que é a patrocinadora do canal. Então, antes de tudo, eu vou deixar essa dica aqui pra vocês. Vamos pro vídeo. Pra começar, eu acho que o mais importante é a gente entender o contexto de tudo, né? Então, todo esse caso aconteceu no meio de uma data comemorativa. 31 de outubro. O dia que eles comemoram o Halloween nos Estados Unidos. E também é o dia do aniversário do Jazz Prince. E era muito amigo do Quavo e do take-off. Então aqui a gente já percebe que o que era pra ser um dia de festa, um dia de comemoração, infelizmente, acabou gerando uma grande tragédia horas depois. Mas vamos lá, esse cara que tava fazendo o aniversário, o Jazz Prince, não era só um amigo qualquer. Ele é membro de uma família bem influente e poderosa em Houston. E a família Prince tem vários envolvimentos em algumas coisas, né? Eles são empresários de artistas, são donos de restaurantes, donos de marca de roupa e vários outros negócios. Inclusive, uma suposta ligação direta com algumas gangues que dominam Houston. E é aí que mora o problema, né? E aí, já já a gente chega lá. Pra vocês terem uma noção do poder dessa família Prince, eles também são donos da gravadora Rapalora Records. Que, inclusive, já foi bem relevante um certo tempo. Então, sim, a família Prince tem muita influência em várias áreas, inclusive na música. De tanto que quando tava rolando aquela treta toda do Drake com o Kanye West lá em 2021, foi a família Prince que conseguiu juntar os dois pra fazer um show juntos na época e deixar aquela briga de lado, né? E voltando pro caso do break-off, eles estavam comemorando o Halloween, aproveitando o aniversário do Jazz Prince em Houston. E depois do Halloween, eles marcaram uma festa privada num espaço de luxo, onde tinham pistas de boliche e alguns jogos que são bem típicos lá nos Estados Unidos. Inclusive, jogos envolvendo dinheiro, né? Então, depois de marcar com alguns amigos, eles foram pra esse local. O Quavo tinha até postado um story com os caras dentro de um conversível a caminho dessa festa. E aqui, vocês já conseguem perceber uma arma no banco do carro. O que lá é bem normal, né? Ainda mais que o Quavo e o Tekoff eram artistas importantes ali naquela festa. E meio que essa galera da família Prince e companhia estavam fazendo a proteção deles ali em Houston. Mas, no final, a gente viu que foi bem diferente, né? Proteção? Caralho, bom vídeo, tá? Boa edição, mano! Oi, dê? 5 shots fired downstairs, from downstairs, uh, outside. The people next door are calling in about discharging firearms. I heard no shots of people screaming. 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Caramba! Bom, esse relato que eu acabei de contar aqui é a principal descrição divulgada pela polícia de Houston sobre o caso. Um grupo de pessoas que se reuniram na área da fronteira, fora do bairro. E isso levou a um argumento em que o choque aconteceu. A maioria das pessoas que estavam lá fugiram da cena e não se sentaram para dar uma statement. Então, nós estamos pedindo a eles de nos chamar na divisão de homicídio. Nós estamos procurando qualquer informação neste momento, qualquer vídeo, qualquer informação. Nós precisamos de todos os que enviá-los para nós, para que possamos resolver este caso. E a única coisa que nós podemos fazer é esperar que vocês nos ajudem a nos ajudar em qualquer modo. Para levar a evidência que nos ajudará a nos apreender. E levar a evidência para a pessoa responsável pela morte do takeoff. Mas, a partir daí, a gente tem várias outras coisas que aconteceram em volta desse caso. Tiveram vídeos do momento exato da briga circulando pela internet. Tiveram relatos de pessoas que supostamente estavam na festa e na hora dessa tragédia também. E apesar de não ter sido encontrado o principal suspeito de atirar no takeoff, com base nesses vídeos que estão circulando da briga, algumas pessoas e até mesmo a polícia já tinham um rosto de interesse nessa investigação. E é muito importante dizer que, a partir daqui, algumas coisas que eu vou falar são sobre essas imagens e esses relatos que estão rodando na internet. Então, nem tudo foi 100% confirmado pela polícia. Mas, elas podem ser peças chaves para entender melhor todo esse caso do takeoff. Então, vamos lá. De acordo com a investigação, essa tragédia veio a partir de uma discussão, né? E você deve estar pensando em como uma discussão num jogo de dados acaba em troca de tiros. E, bom, acabou vazando uma conversa de uma pessoa que supostamente estava nessa festa, né? E nesse print, a pessoa descreve com mais detalhes o que deu origem a essa briga toda. Esse print que vocês estão vendo agora, obviamente, está em inglês, né? Então, eu fiz uma cópia e traduzi essas mensagens para ficar mais fácil Humilde! Humilde! E a pessoa fala o seguinte... Então, o Cuevo estava jogando dados e estava ficando quebrado. E por isso, ele começou a agir de um jeito estranho. Provavelmente, o cara falou alguma coisa para o Cuevo e daí ele reagiu ficando mais agressivo e discutindo com o cara errado da mob. Eu não vou dizer nomes, né? Então, esse cara reagiu e uma briga começou. E logo os tiros começaram a ser disparados também. Mas os tiros vieram de alguém que estava com o Meagles. E essa pessoa estava atirando sem controle e acertou o Takeoff acidentalmente. E daí outros caras começaram a atirar... Ah... Que isso? ...virar de volta e eu acho que nessa hora ele foi atingido de novo. Mas com certeza foi alguém que estava... E só uma pessoa? Só ele atingido? Junto com eles que acabou matando o Takeoff. Porque da primeira vez que eu vi ele sendo atingido, seu corpo já caiu. O Cuevo ficou pronto por bobeira, porque realmente não vai... Pô, ele caiu e depois ele foi atingido várias vezes no chão? Mais duas, três vezes? Tomou o primeiro TK e depois ele tomou mais tiro no chão? O que é isso, cara? Vale a pena. O Takeoff era o cara mais quieto no local o tempo inteiro e não falava uma palavra sequer. Ele só estava tranquilo no canto e nem sabia o que estava rolando. Apenas pulou na briga e levou um tiro do nada. Ah, mano. Que é isso aqui, cara? Ah, que é isso, cara? Esqueci que era Halloween por um momento. Cara, tem o Chuck do nada. Pô, e eu vou te falar. Pô, o Chuck, ele me... Porra, ele foi o responsável por muitos pesadelos do Jota Jogadas quando ele era, moleque. Bizarro. Pô, a quantidade de... Porra, já sabemos quem matou. Moleque, eu odeio esse boneco com a força do meu coração. Cara, até hoje eu não consigo ver um boneco assim do tamanho dele que eu fico em pânico. Em pânico. Pô, é muito escroto, cara. Mano, agora vocês conseguem perceber a gravidade disso tudo. O Takeoff nem mesmo estava participando do jogo. Quem estava jogando mesmo e acabou entrando nessa confusão foi o Quavo. E mais uma vez o Takeoff decidiu entrar no meio pra defender e ajudar o Quavo. Caralho, imagine como que o Quavo deve se sentir culpado, moleque. Caralho, surreal, mano. Imagina o quanto ele deve se sentir culpado, mano. Uma possível briga. E no meio disso ele acabou perdendo a vida, mano. O cara levou tiro por uma briga que não era nem dele, sabe? Ele estava só tentando proteger o parceiro dele e acabou tendo esse fim. E isso é tão triste, sabe? Escrever essa parada pra mim ainda é meio pesado. Porque pelo menos pelo que os amigos deles diziam, o Takeoff era o cara mais suave do grupo, mais tranquilo e reservado. E ainda assim ele não pensou duas vezes antes de ajudar o parceiro dele. Que não era só uma dupla musical, mas também era a família dele, sabe? E infelizmente, toda essa confusão teve uma fatalidade, gerando a morte de um artista tão importante e infantil e talentoso como o Takeoff. E a história fica mais bizarra ainda se a gente parar pra pensar que quem atirou nele pode ter sido um dos amigos dele. Porque tudo isso ainda rolou naquela tal festa privada, né? E ali só tinham pessoas próximas deles e pessoas próximas do aniversariante. Então acaba sendo diferente de outros casos que a gente já conhece de quando um rapper é assassinado. Geralmente é por conta de pessoas de fora do ciclo social deles. Geralmente criminosos que tão na maldade mesmo. E não tão nem ligando se vão precisar ceifar a vida do cara. Seja só pra roubar um relógio ou uma bolsa da Louis Vuitton, por exemplo. E nesse caso do Takeoff, parece que foi gente do próprio convívio deles. Pessoas que eram próximas dele podem ter sido responsáveis pela morte do cara. E isso é muito bizarro. E tá rolando também algumas imagens de um cara que tava lá nessa discussão. E antes daquela troca de tiros acontecer, aparece ele no vídeo já tirando uma arma da cintura. E lembrando que isso foi segundos antes dos tiros acontecerem. E como até agora ele é o único que aparece explicitamente nos vídeos segurando uma arma, ele é colocado pela polícia como pessoa de interesse na investigação. Que nesse caso não é o suspeito principal de ter matado o Takeoff. Mas que ainda assim é muito estranho ele ser o único que aparece nos vídeos segurando uma arma antes do tiroteio, né? Tá, mas quem é esse cara que tá segurando a arma? Será que foi ele mesmo que matou o Takeoff? E bom, ele é conhecido como MeagleBenz. E ele é um mano que já acompanha o Takeoff e o Quavo há muito tempo. Já que ele trabalha na gravadora Rancho Records. Que pra quem não sabe, essa é a gravadora do Quavo. E o MeagleBenz não só trabalha com o Quavo, mas ele também é rapper. Ele tem até uma música com o Meagles e o Rich The Kid. Então a relação que ele tem com os caras já é de um bom tempo. Rolam até algumas especulações lá na gringa de que esse cara tem algum grau de parentesco com o Quavo. Sendo irmão ou primo dele, alguma parada nesse nível. Só que essa parte a gente ainda não sabe se é verdade. Mas se for, isso deixa a história mais sombria ainda. Então aqui a gente conseguiu tirar aquela dúvida que todo mundo tinha. Sobre quem era o cara que aparecia com uma arma momentos antes daquela tragédia. E tá rolando muito essa teoria de que o MeagleBenz pudesse ter atirado no Takeoff acidentalmente. Alguns canais de rap tão até passando isso pro público como se fosse 100% verdade. Que é um pouco preocupante, né? Mas como eu disse, não dá pra levar isso como fato comprovado. Porra. É só uma teoria do pessoal da internet baseada em alguns vídeos da discussão. Mas ainda não tem nada. Pô, tipo assim, é a mesma coisa que o JC falou ali. Pô, mano, uma discussão entre amigos. Óbvio que mais ou menos amigos. Mas os caras começam a discutir bagulho provavelmente e com certeza de dinheiro. E o cara puxa a arma, mano. Caralho. Tipo assim, num ambiente extremamente controlado. Não é uma parada que teria uma covardia do nada, tá ligado? Como num boate ou alguma coisa assim. Tá ligado? Que normalmente, né? Não é que eu apoie, mas eu consigo entender, né? Por que que ele puxaria. Pô, num ambiente controlado, mano. Que tipo assim... Pô, cara, pensa nessa discussão o quê? Pô, bota mais dinheiro. Não, tá me devendo. Não, tu não vai sair daqui sem me pagar. Eu já vi muita gente discutir. Não, tu não vai sair porque tá ganhando. Tem que continuar, tá ligado? Não, tipo assim, num ambiente controlado, mano. Tipo, caras que tem dinheiro, tá ligado? E o cara puxa a arma e tu não vai começar a atirar do nada. Tá ligado? É isso que me pega, mano. Nada confirmando isso na investigação. Pô, só pode ser maldade, mano. ...dessa troca de tiros pra defender os seus amigos, que era um take-off e o Quavo, né? Sei lá, ele só percebeu que a situação tava ficando complicada e foi sacar aquela arma pra fazer alguma coisa. Pelo menos é o que faria mais sentido pra mim. Só que eu também não descarto 100% essa teoria de que ele possa sim ter atingido o take-off acidentalmente. Mas é importante deixar claro que, ainda assim, é só uma teoria. Ainda tem muita coisa oculta nesse caso, como, por exemplo, o estranho envolvimento da família Prince e a gangue que tava junto com eles. É tudo muito sombrio e nebuloso, sabe? Ainda mais quando você descobre que essa não é a primeira vez. Já que, poucos meses antes dessa morte do take-off, outro rapper já tinha sido assassinado depois de jogar com os Prince. E é por isso que é muito bizarro ver eles presentes em mais um... Ah... Que isso, cara? Maldito homem que acredita no homem. Não... Que isso? Aí não! Hum... Tem parada errada então aí? Tem parada errada aí? Caralho, na mesma situação? Como assim, mano? Pô, não tem como! Não tem como, pô! Não tem como, pô! Não tem como, pô! Mas a gente vai sentir essa dor. A família do Take-off, os fãs do Meagles, os fãs da cultura hip hop... Mas agora imagina como ficou a mente do Quavel depois disso tudo, mano? Sabendo que uma discussão boba dele, por causa de um jogo de dados, acabou trazendo a morte do take-off. Que sempre foi tão próximo dele e cresceu com ele desde o início. Inclusive, pra quem não sabe, o take-off que incentivou o Quavel a levar o Rap a sério. E olha só a diferença que isso fez na vida deles Eu não consigo nem imaginar a dor no peito que ele deve estar sentindo agora Tanto ele quanto o Offset também Que nem mesmo teve a chance de fazer as pazes com o Take antes dele morrer O Quavo e o Offset escreveram algumas coisas pro Take Então eu vou ler aqui pra você O Quavo escreveu o seguinte É tão difícil dizer que eu sinto a sua falta Porque você estava sempre comigo e fazíamos tudo juntos Desde que éramos crianças você esteve ao meu lado Olhando pra mim Aqueles olhos esperando por mim pra dar o próximo passo Você nunca competiu comigo A gente sempre estava no mesmo time Super quieto, porém prestando atenção em tudo que acontecia nos lugares Sempre foi assim Ele era a pessoa mais despreocupada do mundo Ele nunca ficou bravo, nunca levantou a voz E quando fez, silenciou todo mundo Porque o que o Take dizia era lei Esse tempo todo eu estive tentando descobrir o que você realmente era pra mim Porque sobrinho não era Mas eu sabia que você não era meu irmão Porque você é filho da minha irmã Mas agora eu finalmente entendi Você é o nosso anjo E o Offset também fez um desabafo E esse daqui foi o que mais me tocou O Offset estava brigado com ele? Pior que eu não sabia dessa tranta Caralho Caralho Fazer um show junto Uma última vez E eu sei que alguém com uma alma tão boa quanto a sua Está no céu agora Espero que daí você veja o quanto nós te amamos E sentimos a sua falta Você deixou um buraco enorme no meu coração Que nunca será preenchido Dá-me forças Dá-me forças aos seus irmãos E dê força à sua família Mesmo sabendo que você vai estar sempre com a gente Me mande um pequeno sinal Ou até mesmo um belo sonho Eu te amo pra sempre Tá, então vamos continuar Essa parte das cartas Com certeza foi a que mais me arrepiou Fazendo esse vídeo E por mais triste que seja esse caso Eu acho justo a gente trazer também Por que eles estavam brigados? Opa, aí sim Os últimos trabalhos que ele vinha lançando com o Quaver E parece que depois dessa separação do grupo Meagles Com a saída do Offset O Takeoff estava tendo muito destaque Tipo assim, eles entre artes brigaram Por que acabou o Meagles Ou por que o Offset queria sair? Mulher? Pô, o cara que faz o vídeo é gênio, JC Terminar o vídeo, pô, exaltando Pô, gênio Que protagonismo nessas últimas músicas lançadas Ele provavelmente estava na melhor fase dele como artista Numa pegada mais madura E até mesmo tomando conta do som E se você estava acompanhando essa nova fase Você sabe que eu estou falando de músicas como Caramba Estava tomando total a... A dianteira Olha isso, cara E eu estava muito feliz Caralho, mano Finalmente tendo esse destaque nessa nova fase da carreira dele, sabe? Era como se fosse uma renovação E o público finalmente estava dando essa atenção pro Takeoff E eu acho interessante também trazer pra vocês o que o Derek escreveu sobre o assunto E ele comentou o seguinte Quem entende o mínimo sobre lírica, rap, flow, estética, posicionamento vocal Sabe que o Takeoff era o 1 barra 3 do Meagles O Meagleflow foi ele que criou É triste acordar e ver essa notícia Parece que essa merda nunca vai acabar E sempre vai ser um dos nossos que vai partir cedo E sim, foi muito triste acordar e já logo recebi de cara Essa notícia sobre a morte do Takeoff Eu realmente senti esse dia com um clima bem pesado, sabe? Eu fiquei mal com a notícia E eu acho que vocês também sentiram isso aí do outro lado Mas uma coisa é certa O grupo Meagles já estava marcado na história do rap E agora o Takeoff vai ser lembrado como uma lenda E bom, pra você que chegou até aqui E quer me ajudar a continuar produzindo esses vídeos Tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo E com ele você vai... Caralho, bom vídeo, mano E com ele você vai... E com ele você vai... E com ele eu vou... Tchau.